Salve, salve rapaziada, o Fefe que tá na voz, naquele jeitão belo de maloqueiro, vou mandar por ó Tô na minha correria, na melhora pra família, visão de periferia Paz que vem assim aqui, paz que eu sou, inspiração a uma parte faria Rouba quebrada em plena luz do dia, roubou a bolsa da dona Maria E a carteira que tinha o dinheiro, trocado do ponto Tô na minha correria, na melhora pra família, visão de periferia Paz que vem assim aqui, paz que eu sou, inspiração a uma parte faria Rouba quebrada em plena luz do dia, levou a bolsa da dona Maria E a carteira que tinha o dinheiro, trocado do pão Ela vem toda de branco, descendo a favela O que tem de linda é o tanto que ela perreca Só sei que essa noite eu vou partir pro Mandela Oi Deus me livre, quem me dera? Cavalo, pota, camacho, bonde também tem, meu bem A bicha tá o caninho fazendo canção, canção Tô difícil decisão, mas eu te quero bem, meu bem Tira a dona do meu coração Cavalo, pota, camacho, bonde também tem, meu bem A bicha tá o caninho fazendo canção, canção Tira a dona do meu coração Para o bicha aí, ó Sou sonhador menor da comunidade Que faça o meu corre pra ver a família bem Passa a visão independente da idade Cheguei aonde eu tô sem pegar nada de ninguém Agora é fácil falar que foi sorte Mas não vi o corre enquanto eu tava lá embaixo Cola com a tropa porque os drogas é forte Que pode dar os malote que eu tenho fé Hoje eu não passo mais sufoco não Agora eu tenho tudo do bom e do melhor Pra minha coroa eu lancei uma mansão Vitória Hoje eu não passo mais sufoco não Agora eu tenho tudo do bom e do melhor Pra minha rainha eu lancei uma mansão Vitória Pra gritar mesmo Tchau 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 T